Sozinho Comigo A mim me pergunto Amante o que queres São duas mulheres E um só coração Dividido não posso Meu dilema é assim Eu sigo sozinho E deixo as duas Chorando por mim Sozinho comigo Com a minha tristeza E um só coração Dividido não posso Meu dilema é assim Eu sigo sozinho E deixo as duas Chorando por mim Meu Deus Se meu destino é sofrer E eu sofro por elas E elas nunca por mim Meu Deus O meu dilema é assim Eu gosto das duas E as duas de mim Sozinho comigo Com a minha tristeza E o meu violão A mim me pergunto Amante o que queres São duas mulheres E um só coração Meu Deus Se meu destino é sofrer E eu sofro por elas E elas nunca por mim Meu Deus O meu dilema é assim Eu gosto das duas E as duas de mim Amém Amém